O terceiro fórum, os caminhos do Rio Grande, teve como assunto principal as condições das estradas gaúchas. A iniciativa é da Rede Pampa, inserida no projeto RS Sustentável. O governador, José Ivo Sartori, participou da abertura do evento que aconteceu na Casa da Pampa, na Expo Inter. Todos nós sabemos das dificuldades, sabemos dos desafios e temos que construir alternativas, porque um dia a economia vai estar ativada e, portanto, a partir dali nós teremos que saber quais as prioridades que nós devemos encarar mais imediatamente. O objetivo do fórum é discutir assuntos ligados à qualidade de vida e desenvolvimento do Estado. Queremos, com isso, discutir todas as alternativas, todos os trabalhos já desenvolvidos, quais são verdadeiramente as formas que nós podemos melhorar a infraestrutura de deslocamento por todo o nosso Estado. Nós temos, obviamente, muitas iniciativas já concluídas, outras que precisam de aprimoramento e é isso que esse espaço se propõe. Legenda Adriana Zanotto